Mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão pela internet, Glória a Deus pela sua vida, vamos a esta palavra maravilhosa, Guerreiros Invencíveis, parte 25. Abra a tua Bíblia por favor em Josué capítulo 1, versículo 8, tá amados? Josué capítulo 1, versículo 8, eu quero trazer uma palavra breve para nós orarmos na sequência, amém meus amados? Ou como é bom estarmos aqui nessa noite tão fria de Curitiba, e os irmãos vieram para adorar a Deus, e serem transformados. Josué 1, 8, encontraram? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado, e fazer conforme tudo o que está nele, tudo o que está nele escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Sente meus queridos irmãos, amados irmãos, olha só, aí você vai agir com prudência, a palavra de Deus e o Espírito, Guerreiros Invencíveis, parte 25, olha só meus amados, desde a queda de Adão e Eva, a mente do homem está na frequência do engano, não importa se é inteligente, tem que ir alto ou não, ele está programado para reagir na carne, desde a queda, irmãos, a fortalezas, segundo a Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz que o diabo colocou fortalezas na mente das pessoas, para gerar imaginações ruins, a Bíblia diz em Gênesis 6, 5, que quando o diabo tomou conta da terra inteira, irmão, os pensamentos eram continuamente mal diante do Senhor, por isso Deus destruiu tudo com dilúvio, Efésios 2, 2, diz que o príncipe da potestade do ar, ele guia as pessoas num curso, que vai do berço até a sepultura, onde ninguém escapa do inferno, se não através da verdade, somente em Jesus há salvação, somente na sua mensagem, na sua palavra, no seu espírito, bem-aventurado você, porque encontrou Jesus nesse curto trajeto, nascer, crescer e morrer, a vida não é migue, meu irmão, e se não nos for revelado o mistério, com religião a gente não salva, a gente não escapa, mas o Senhor Jesus nos encontrou, e está trabalhando em nossa vida, que maravilha, irmão, são bem-aventurados, a mente está na frequência do engano, e crê naquilo que está vendo, e aquilo que está vendo é os efeitos da queda, não é como foi criado originalmente, Deus criou um mundo perfeito, mas o mundo se tornou imperfeito, e a alma do homem se tornou imperfeita, então o inimigo faz com que as pessoas, baseiem os seus conceitos e resultados, nessas sensações, impressões, imaginações e circunstâncias no visível, mas, segundo a Coríntios 5,7, diz que não vivemos por vista, mas vivemos por fé, a fé é crer, no que Deus diz, no que Deus promete, no que Deus é, outro dia uma irmã, mandou para mim um áudio, pastor, o médico está aí, com exames preliminares, com suspeita, de que na família aí, nós estamos com uma pessoa com fibrose cística, mas liga comigo, Mateus 18,18, nós vamos fazer um novo exame, e não vai ter mais nada, amém meus irmãos? Coisa linda? O diagnóstico, é o efeito da queda, mas, a fé, essa é a vitória que vence o mundo? E o mundo é tudo aquilo que está, precário, fiquei feliz de lá me dizer, pastor, fizemos novos exames, é o negativo, Deus muda o diagnóstico, mas, se você crer no diagnóstico, está feito, seja feito conforme a tua fé, se você crer, que o que está, é o que Deus tem para você, não, o que Deus tem para você, é o estar escrito, o mundo jaz o maligno, e tudo isso que vem contra você, já foi resolvido na cruz do Calvário, agora, nós precisamos ser uma expectativa, a fé é expectativa, Deus tira a nossa mente da frequência do engano, do medo, para a frequência da fé, a fé é dom de Deus, e como é que Ele o faz? Pela palavra de Deus, Deus renova a nossa mente, reprograma a nossa mente, para ao invés de medo, ter fé, esse é um milagre, irmão, então, o homem caído, ele não consegue esperar o que Deus prometeu, ele faz cálculos, e espera segundo o curso deste mundo, quando Jesus, testando, Felipe falou, como é que a gente vai fazer para dar tudo o pão para esses povos aí, ele falou, olha, tanto dinheiro, cai dois, três, cinco, o judeu, zzzz, de nenhum mundo dele, olha, não vai dar para dar um pedaço de pão para cada um, Jesus disse que estava só experimentando ele, porque Deus nos supra e segura o que Ele é, o que Ele tem, porque se Moisés tivesse que alimentar aquele povo no deserto, Guilherme, ele estava frito, estava derrotado, havia uma necessidade de milagres constantes, se não era o pão do céu, se não era a nuvem de fogo, se não era a água da rocha, eles morriam, o que isso significa, irmãos, que a nossa vida necessita de milagres constantes, sem intervenção financeira de Deus, nós nunca ganharemos o globo terrestre inteiro em missões, porque, como é que vai fazer, não tem dinheiro nem pagar as contas, como é que vai sobrar a prova missionária? A fé, ela crê no que Deus prometeu, porque conhece o caráter de Deus, que Ele não mente. A fé, ao invés de esperar que a coisa vá de mal a pior, a fé consegue crer que vai ser conforme Deus, disse-se. De um milhão de pessoas que não meditavam nessa palavra, 999.998 pessoas disseram, calculando, nós somos como gafanhotos, tem gigantes lá, nós não vamos conseguir entrar na terra. Mas Josué e Caleb falaram assim, o Senhor falou, o Senhor fará. Eles disseram o relatório segundo a vista, mas Josué e Caleb disseram o que Deus falou. Quando Deus enviou Paulo para Roma, e o barco começou a afundar na ilha de Malta, ele disse, um anjo que apareceu para mim, falou, importa que você vá até Roma, então nós não vamos morrer. Irmão, é tão lindo, quando você tem fé, porque você consegue esperar um final feliz, porque é Jeremias 29.11, que o Senhor tem um final feliz para tudo o que está passando, e que Ele te conduz em triunfo sempre, segundo a Coríntios 3.18, isso que nós contemplamos e vamos refletindo. Então, a mente vai sendo renovada, e você consegue esperar segundo o que Deus diz, não segundo o que as circunstâncias dizem. Não importa se o quadro clínico piorou, você sabe que a pessoa está curada, amém? E você confessa, porque você sabe que o que Cristo fez na cruz do Calvário, pode afetar aquilo se você crer. Deus usa as promessas, mas a sua fé. A tua empresa pode estar quebrada, mas Deus disse que superará todas as suas necessidades em glória. Então, se a tua fé for maior do que você está vendo, ouvindo, sentindo, isso é um milagre, irmãos. Quem crê que Deus faz milagre? O maior milagre que Deus faz é na nossa alma, no nosso coração. Porque se nós conseguimos crer, tudo é possível que crer. Se você consegue crer, Deus consegue te dar. Primeiro Ele vai te fazer crer, para depois Ele confirmar a tua fé. Portanto, a fé, ela espera o que Deus disse, não o que o diabo está mostrando. Não importa o que o diabo está mostrando, que o teu familiar está nas drogas, na prostituição, Deus disse em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Então, a fé, ela se baseia na rocha do está escrito. Ela é cega, surda, para tudo mais. Ela diz, é assim que está escrito, é assim que Deus vai fazer. Não tem um segundo plano, plano B, o que Deus disse, assim será na minha vida. A vontade de Deus se cumpre na vida daquele que crê. A fé agrada a Deus por isso, porque Deus pode cumprir as suas promessas. Então, veja lá 1 João 4, 18. A fé, ela espera, não sonha. Ela tem certeza, porque Deus falou e ele não mente. Se há uma promessa, a fé se apoia nela. Porque em 2 Coríntios 1, 19, 20, ele diz que todas as promessas da Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem o sim e o amém em Cristo. E você está confiando em Cristo. Portanto, você recebe o que Cristo merece. Lá em João 11, Jesus falou assim, pai, o senhor nunca me nega nada. Eu não é. O senhor me ouve sempre. Deus não negará nada a Jesus. A mim ele podia até negar, porque eu não mereço, não é, irmãos? Mas como eu peço em nome de Jesus, a Jesus ele não vai negar. E por amor a Jesus ele vai dar. Então eu recebo o que Jesus merece. Jesus pagou. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora. Olha, imagina essa água entrando e lançando fora todo o medo. Olha, aquele resíduo do passado. Medo, mágoa, orgulho, credulidade, raiva, depressão. Olha, o amor de Deus vai entrando e vai lançando fora todos os pensamentos, sentimentos e desejos que estão desde a queda. Olha o que a palavra de Deus faz, ela lava, ela muda, ela troca. Você vai saindo da frequência do medo para a frequência da confiança. Porque o amor de Deus gera em você confiança. Quem conhece a Deus sabe que ele não mente e ele é confiável. Portanto, quando você está passando uma luta, o Espírito Santo te fará lembrar da palavra que você meditou e dirá sim, mil podem cair, dez mil, mas você vai ser conforme está escrito. O que está escrito no Salmo 103, 3? É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. O que é dizer todas? Pode ser raro, pode ser genético, pode ser mortal ou pode ser terminal, não importa. A questão é, se você pode crer, tudo é possível que crer. Se você crer, vai ser como Deus quer. Mas se você não crer, vai ser como o diabo quer, porque o mundo jaz o maligno. Adão e Eva não escolheram, quem escolheu foi o diabo. Mas nós escolhemos crer, porque estamos alimentando a nossa fé, esclarecendo a nossa fé, vitaminando a nossa fé e ela é uma fé bíblica. Boa, perfeita, ela é santíssima. Ela nos conecta a Deus. Romanos 5, 1 e 2, que essa fé nos conecta a Deus e Deus nos conecta a ela. Você está sendo tirado. Olha e você faz um bem tão grande a tua alma quando se coloca diante dessa atmosfera espiritual que Deus criou. Todo esse povo, para juntos nós estarmos aqui e com essa junta, esses ligamentos, produziram uma fé que aquele que estava apagando, a brasa se acende. Como é maravilhoso o Senhor ter nos dado um corpo espiritual à igreja do Senhor. Eu vejo cultuar o Senhor não como um compromisso, uma escala, uma obrigação. Eu vejo isso como um privilégio, uma grande alegria estar com vocês. Sabe como disse o Maldemir, quando é domingo eu não vejo, quando é quarta para mim estar na igreja para adorar com os irmãos. Então, isto para nós é um privilégio. É um banquete. Por quê? Porque Deus não está apenas nos informando, Ele está nos transformando. Algo está acontecendo. Deus jurou e prometeu. Eu vou tirar você da frequência do medo para a frequência da fé através desse relacionamento de amor que você vai me conhecer e conhecer o meu amor por você em Cristo. Se você nasceu em Adão, eu também, a tendência da carne é se preocupar, é ficar chateado, é ser soberbo, é ser preguiçoso e ter ídolos no coração. Mas a graça vai fazer uma obra. Vai nos ensinar a nos entregar. E à medida que nós vamos entregando, vai tirando os entulhos, vai tirando tudo que é tóxico e venenoso e vai gerando o fruto do Espírito Santo. Vai nos tornando capazes de crer e de manifestar a fé do Filho de Deus. Deus está nos levando à maturidade. Ele está nos fazendo, nos gerando para as boas obras. E essa entrega humilde é muito preciosa. Porque cada dia que você dá o seu coração para o Senhor, Ele trabalha, Ele molda, Ele acrescenta um pouquinho mais, Ele limpa, porque o pecado ele suja, embaça a lente do coração. Você não percebe a Deus, mas o sangue de Jesus purifica, ele traz os livros de coração porque verão a Deus. E quando Deus vai revelando através da palavra genuína áreas de confissão, é porque Ele quer limpar, não porque Ele quer condenar e culpar você. Mas quando a palavra genuína que não é pregada em quase lugar nenhum, ataca o pecado, é para que você não se sinta culpado, não tente largar aquilo, mas para que você diga, sim Deus, isso é pecado, trabalhe no meu coração. Você vem aqui para frente, Deus, o Cordeiro de Deus, o que Ele faz, irmão? Ele tira. Ele tira. Porque o maior desejo de Deus é trazer à luz o seu pecado para tirar. E o maior prazer do diabo é esconder o seu pecado e se ver à luz e se ver à luz de condenar, de culpar. Mas Deus não humilha ninguém, Ele quer curar, Ele quer sarar as feridas da alma. Veja o que diz em Tiago, capítulo 4, vamos pegar firme com o Senhor, nada de orar rezas, como disse Humberto, lá na segunda-feira, nada de rezas, vamos começar a orar, vamos começar a jejuar, a madrugar, vamos buscar a Deus mais, irmãos, vamos ser crentes e grejeiros, vamos ser crentes que buscam o Senhor, vamos estar juntos, vamos buscar mais a palavra, porque aquele que busca e encontra, e vamos ficar cheios do Espírito Santo, aquele que anda com o sábio, ficar assado, e quando nós estamos junto com irmãos motivados, a gente fica motivado também. É muito bom, irmãos, que infelizmente o mundo está se apagando, as vejes estão dormindo e sem azeite, mas nós estamos despertos porque a meia-noite o noivo virá e ele vai tocar a trombeta e nós estaremos com azeite porque nós estamos nos preparados, com as vestes brancas, porque culto após culto nós temos pregado aqui o que é pecado, o que é mundo, a carnalidade, e temos atacado o pecado e você não tem se ofendido, e vem de novo, quarta-feira, vem de novo, e ataca o ídolo, você vem de novo, você não se ofende, você não fica bravo, isso eu não vou mais ouvir, você vem de novo porque você quer ser cada vez mais do Senhor. E à medida que o Senhor vai tratando o seu coração, o que não é dele vai saindo, e ele vai gerando cada vez mais fé, amor, alegria, a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável da Deus vai sendo revelada a você. à medida que esses entulhos saem, à medida que a mágoa é exposta, a soberba é exposta, a idolatria, o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, todas essas coisas vão sendo expostas, e você não se ofende, você não sai bravo do culto, mas isso aqui está o meu coração, é verdade pai, isto é pecado, irmão, como Deus se agrada, quando nós nos humilhamos diante da mensagem, e não ficamos bravos com o pregador, mas nós dizemos, quer saber de uma coisa, isso vai sair da minha vida, ô meus irmãos, o que não é de Deus, tem que sair da nossa mente, para que aquilo que é de Deus, preencha aquele espaço, porque você não pode preencher algo, que já está cheio, e o homem nasce lacrado, de mundanismo, carnalidade, vaidade, orgulho, incredulidade, até a tampa, até vazando de tanto, mas aí Deus vai esvaziando, irmão, vai limpando com o sangue de Jesus, e retirando, e aquilo ali ele vai preenchendo de glória, de revelação, vamos ver lá Tiago 4,8, vamos pegar firme com o Senhor, vamos ser um povo que realmente busca a Deus de todo o coração, irmãos, um nível intenso de entrega, nada de entrega superficial, meia boca, mas vamos ter um relacionamento quente com o Senhor, porque os mortos ele vomitará, nada de conhecer Deus de longe, ou de ouvir falar, vamos ter uma experiência real com o Senhor, vamos dobrar o nosso joelho ao lado da nossa cama, Mateus 6,6, e dizer, Deus, eu não preciso me humilhar, porque eu sou teu filho, sou teu herdeiro, não preciso nem mudar a tua mente, mas eu estou me humilhando aqui por causa da minha carne, e quando eu me humilho, a minha carne fica para baixo, porque diante de Deus, você é filho, você em Cristo é aceito, mas a gente se humilha, porque tem uma carne, e como é bom se humilhar diante de Deus, como é bom, irmão, reconhecer a nossa miséria, reconhecer, porque duas coisas que Deus está fazendo, irmãos, nos tirando da incredulidade, e nos mostrando o que nós podemos ser, fazer e ser como o Senhor Jesus, imagine irmãos, são níveis de entrega, o culto verdadeiro Humberto, tem culto que não tem esses dois pontos, nem pode se chamar de culto, nível de entrega, e nível de liberação, ou seja, João 14,12, quem crer em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores, veja só Cátia, quanto que falta, não vamos desanimar, mas é para lá que Deus está nos conduzindo, nível de entrega, e nível de liberação, é isso, quanto mais fundo, você cava, e quanto mais raiz desce profundo, do solo do amor de Deus, mais você cresce, e frutifica, portanto, quanto mais fundo, o teu relacionamento com o Senhor, mais frutífero também é, quanto mais você desce, quanto mais você se humilha, mais Deus exalta, o que você faz, para a glória dEle, e assim brilhe a vossa luz, gente dos homens, para que vejam a vossa e boas obras, e glorifiquem, o Pai que está no céu, Mateus 5,16, aqui em Tiago 4,8, diz assim, chegai-nos a Deus, por que chegar-se a Deus, irmãos, Ele está tão perto de nós, como nossa boca e respiração, nosso coração, Deus não tem como chegar mais perto, porque Ele habita em nós, nosso coração, mas a nossa alma, está longe do céu, portanto, Deus está perto, olhando para nós o tempo todo, mas nós não estamos olhando para Ele, o tempo todo, às vezes estamos preocupados, estamos olhando para o gigante, para as ruas, às vezes estamos chateados, estamos olhando para o amor das pessoas, fazendo das pessoas um ídolo, mas o que Deus quer fazer, irmãos, Ele diz, achegai-nos a Deus, e Ele se achegará, quem acredita à distância, eu te digo, a quantos metros você quer estar, do trono de Deus, você decide, conhecê-lo de longe, de ouvir falar, porque se você contemplar a face dEle, a Bíblia diz que você se tornará, como, é o que diz, nível de contemplação, nível de semelhança, sem esforço, milagrosamente, você é transformado, e quanto mais perto, mais você vê nítido, e quanto mais nítido você vê, mais nítido você reflete, mas isso aparece na sua voz, na sua imposição de mãos, a eficácia, e você nasceu, para ter eficácia, chegai-nos a Deus, Ele chegará a vocês, limpe as mãos, tire toda a violência, toda a gritaria, toda a impureza, todo o vício, toda a malícia, limpe, todo o mundanismo, toda a latria, limpe-se, porque a presidência de Deus é santa, tire o pó da sua sandália, Moisés, para chegar na minha presença, quantas pessoas, irmãos, a Bíblia diz que muitos tentarão entrar na porta, e não conseguirão, sabe, se Moisés tem massa, e com o pó na sandália, ele ia tentar chegar perto da sarça, e a santidade de Deus, o jogaria para trás, você vai ler a Bíblia, e não consegue entender nada, você ora, e não consegue chegar de onde Deus, a Bíblia diz que tem uns que vão tentar, e não vão conseguir, vão se esforçar, e não vão conseguir, sabe porquê? Santidade, há um caminho, Isaías 25, que o imúdo não entrará para ele, santa, a pessoa faz força, eu vou orar 48 horas, eu vou buscar o Senhor, e parece que, há uma força que ela, não vai, ela não consegue avançar, ela ora, mas quando ela se limpa, ela consegue, orna, não requer nem esforço, ela contempla, quanto mais limpo, pelo sangue de Jesus, mais você vê Deus, sentidamente, e o diabo, quer distrair nós, dessas coisas, para que nós não vejamos a guarda do Senhor, Paulo diz, eu considero como lixo, tudo aquilo que me pede, de conhecer mais o Senhor, o pecado, dá muito menos prazer, do que ver a face do Senhor, limpai as mãos pecadores, e voze duplo ânimo, duplo ânimo, quero, não quero, na quarta, eu vou me entregar ao Senhor, na quinta, acho que eu quero o pecado, na quarta, acho que eu vou largar os hidros, na quinta, mas é tão bom, ó, um pé em cada cano, irmão, quero, não quero, e quando você está indeciso, Deus fica esperando, diz Isaías 30, eu fico esperando, para ter misericórdia, o anjo sentou-se para, Gideão, o anjo não cansa, imagine Paulo, o anjo sentou para Gideão, o anjo não cansa, então o que significa isso, quanto tempo passou, eu fico pensando, quanto tempo o nosso anjo está sentado, esperando a gente se decidir, porque Deus não decide por nós, Deus nos dá poder para decidir, mas Ele não decide, eu estou no nome 30, 19, 20, diz assim, coloquei diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, escolhe, agora tem pessoa, que ela é indecisa, acho que eu vou levar essa peça assim, moça, para emburrar, pensando bem, acho que não, não tenho saldo no cartão, aí chega na porta, ah, mas eu quero tanto essa peça, moça, dá para me ver de novo essa peça? Ah, é tão bonita, não é? Mas não dá para fazer um desconto? A autora vem buscar, aí fica lá na porta, ele telefona, dá para você colocar um crédito, aqui no meu cartão, eu tenho que pegar aqui, não consegui, põe aí e tal, põe no débito lá e tal, eu quero levar hoje, eu tenho que levar isso aqui hoje, não, não vou levar não, moça, pensando bem, eu não vou levar, eu tinha um amigo meu, que ele ficava no ponto de ônibus, e eu ficava esperando ele, a hora que chegava o ônibus, ele põe o pé, Carlos sentiu que Deus não quer que a gente pegue esse ônibus, sai, olha, 9, senti as vossas misérias, todo mundo se acha tão sábio, nós não sabemos nada, todo mundo se acha tão bom, todos pecaram a careça da glória de Deus, tanto se acha acima da média, e nós somos pobres sem Jesus, bem-aventurados os humildes, porque eles verão a glória do Senhor, os que pensam que são bons, ricos, eles não precisam de Deus, como eu falei domingo lá em Colombo, eu louvo a Deus, porque não tenho nada para engloriar, então me agarro a Jesus, porque se tivesse alguma coisa, eu ia achar que eu era alguma coisa, aí eu ia engloriar em mim, mas obrigado Senhor, porque eu não tenho nada no Senhor Jesus, nada, absolutamente nada, nada que eu possa dizer, olha isso aqui é acima da média, nada, tudo é comum em mim, graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque se nós somos sábios, nós nos viramos sem Jesus, há muita gente que se vira sem Jesus, sem Bíblia, sem oração, mas eu e você irmão, sem Jesus, a gente sabe que está totalmente perdido, eu dependo do Senhor, mais do que o ar que eu respiro, estou pregando aqui com temor e tremor, dependendo dele, ele diz assim, senti as vossas misérias, ah, como é gostoso, você sentir as suas misérias, e se humilhar diante do Senhor, e dizer Deus, eu preciso mudar, a minha maneira de pensar, sentir, agir, falar, relacionar, a minha maneira de revelar, de evangelizar, de pregar, Senhor, eu quero sair da mediocridade, você começa a gemer diante do Senhor, irmãos, e de todo o coração, ali se humilhando, é ali que o milagre acontece, mas aqueles que acham que já está bom, vai continuar assim, já que estão conformados, os conformados não serão transformados, os que são transformados, é porque não estão conformados, sentir as vossas misérias, qual foi a última vez que você sentiu a sua miséria? Uma vez eu preguei na manhã de jejum, esse versículo, sentir as vossas misérias, aí depois a irmã falou assim, uma irmã falou assim, ore por mim pastor, eu estou sentindo a minha miséria, estou toda endividada, não é nada disso, não é coisa financeira, não é tua alma, eu confesso pastor, estou endividada, não sentir as vossas misérias, não tem nada a ver com a questão financeira, mas você perceber a sua alma, não te baixa de culpa, porque é uma tristeza segundo Deus, que é o arrependimento que é bom, agora a culpa mórbida, ela é ruim, lamentai, chorai, há uma alegria que nasce da tristeza, converto o vosso riso em pranto, vossa alegria e tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, há uma exaltação esperando aquele, que nunca se humilha, há uma exaltação, há um nível de glória esperando, mas ninguém quer descer do trono da soberba, da opinião dos outros, da vaidade, para o pó, e quando eu desço do trono da soberba, da arrogância, da mentira, da hipocrisia, para o pó, Deus me coloca no trono de glória, todo aquele que assim mesmo se humilhar, Deus exaltará, exaltará, há uma exaltação te esperando, longe de todos os holofotes, ninguém vai ver a sua oração, ali só você e o Senhor, gemendo com o rosto no pó, ali começa o seu levantamento espiritual, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará, é isto, todos pecados, carecem da glória de Deus, a revelação do Senhor, é dada aos humildes, o maior medo de Satanás, é que você se humilhe, a Bíblia diz, segundo a crônica 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e, orar, oração sem humilhação, Deus ouve? não, em Lucas o fariseu disse, Senhor eu dou o dízimo, porque eu oro, porque não sei o que lá, Deus nem olhou a oração dele, humilhar e, orar, oração sem humilhação, aquela mulher falou, Jesus minha filha está doente, Jesus nem olhou para ela, aí os discípulos falaram, manda calar a boca, está me incomodando, ela falou assim, mas Jesus tem piedade de mim, não é lixo dar, o pão dos filhos para os cachorrinhos, ela falou, é verdade, mas os cachorrinhos pegam as migalhas, ela desceu, 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 ele falou, mulher grande é tua fé, porque irmão, quando a mensagem humilha a nossa carne, de quatro solos, três se ofendem e não voltam mais, eu louvo a Deus para a sua vida, essa palavra ofende a nossa carne, mas não ofende a nós, porque aquilo que é veneno para a carne, é vitamina para o Espírito, a mensagem fica alisando, a carne só gera carnais imundanos, hoje que nós vivemos hoje, irmão, é um evangelho de promessas desconcertadas, profetada, revelamento, roda, gira, gira, promessa desconcertado, mas a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá, Deus não fala com o homem caído, Deus fala com o homem que se arrepente, se humilha, e se cobre com o sangue de Jesus, Jesus falou, ninguém vem ao pai, se não por mim, nem a Rosana, e Jesus é o sangue, então tem tanta gente que iria até o pai, sem o sangue, ó Deus, o negócio assim, Deus resiste aos soberbos, que essa palavra tenha guarida no seu coração, que não sejamos só ouvintes, mas praticantes, vamos se colocar em pé, você que está aí também na internet, tem o que de se humilhar, não ouça pregadores, que ficam fazendo promessas para você, sem humilhação, não ouça, esse tipo é falso profeta, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão pela internet, glória a Deus pela sua vida, a esta palavra maravilhosa, guerreiros e vencíveis, parte 25, abra tua bíblia por favor, em Josué, capítulo 1, versículo 8, tá amados, Josué, capítulo 1, versículo 8, eu quero trazer uma palavra breve, para nós orarmos na sequência, amém, meus amados, ou como é bom estarmos aqui, nessa noite tão fria, de coisa,